Bom dia! Não vai me responder não, bufuda? Tem remédio? Olha, tem alguns, senhora, tem alguns. Tem pra dor de cabeça? Hum, isso aí é difícil de conseguir, hein? Mas eu vou dar uma olhadinha. Você tá sendo sarcástico? Jamais. Comprimido xarope. O mais barato? Hum. Original genérico? Caramba, pobre! Certo. É... Ele tá R$8,50, tá? Nossa, tudo isso? Acabei de sair da farmácia aqui do lado e tá muito mais barato. Comprar lá, então. É, infelizmente esse é o preço daqui, sim. Quer saber? Deixa. Dor de cabeça passou. Obrigada.